que cumpriu mandados de busca e apreensão aqui em Brasília e também em Alagoas, na capital Maceió, estado, né, Reduta Eleitoral de Artulira. E em uma casa de um policial civil investigado foi encontrado 4,4 milhões de reais em um cofre. O cofre estava abarrotado de dinheiro, a Polícia Federal teve até dificuldade para contar esse valor, viu, Amadeu? Que inclusive pensou inicialmente que tivesse sido apreendido, né, divulgou como sendo apreendido aqui em Brasília. O certo é que a polícia investiga se esse dinheiro é de fato desvio de verba pública que seria usada para comprar kits de robótica com o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. No ano passado teve essa denúncia e a polícia começou a investigar e a seguir o caminho do dinheiro e identificou um casal que foi a várias agências bancárias aqui em Brasília, sacava o dinheiro em espécie e ia entregar essas quantias aqui e também em Maceió, Alagoas. E em uma dessas missões da Polícia Federal, que eles estavam seguindo esse casal de operadores, eles descobriram a relação desse casal com outro casal que é próximo ao presidente da Câmara, Artulira. Estou falando de Luciano Cavalcante, assessor direto de Artulira, conhecido aqui em Brasília. E a esposa dele, identificada como Glaucia, chegou inclusive a andar, dirigir com esse casal de operadores. Em um saque só, Amadeu, em um dia só de saque, porque a Polícia Federal detectou dezenas de saques, em um período de aproximadamente dois meses, eles sacaram 115 mil reais. E fizeram pelo menos uma entrega suspeita em um hotel, além de outros endereços. A polícia suspeita que esse dinheiro iria exatamente para agentes públicos. O esquema causou um prejuízo de mais de 8 milhões de reais. E a empresa também que fornecia esses kits de robótica, na verdade o intermediário, a Megalic, é de um dos aliados políticos de Lira em Maceió. Estou falando de Edmundo Catunda, que é pai do vereador João Catunda, é pública à proximidade de Lira e dos políticos. E ele era o dono dessa empresa que, apesar de ter um capital social de apenas um milhão de reais, fechou 24 milhões de reais em contrato e fornecia esses kits de robótica a 43 municípios de Alagoa. O Tribunal de Contas da União, Amadeu, detectou 189 milhões de reais em 253 empenhos. E esse dinheiro era do orçamento secreto, que até o ano passado era manipulado também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que durante entrevista ontem, negou qualquer ligação com essa operação, que cada um tem um CPF diferente neste país. Bem, é que tem gato na tuba, e é dinheiro muito, hein? Aliás, o Ari estava me mandando aqui, que realmente ele viu, identificou esse medicamento. Enche a tela aí, onde é esse medicamento, Ari, que você está vendo? É o meio do cantinho. Isso, o Rivotril. Tira a taja. Exatamente, esse Rivotril é caso o cofre fosse descoberto. É Rivotril? Aí o deputado não, aí alguém ia tomar o Rivotril. Não, não é Rivotril não, Ari. Pra ficar calmo, calmo. É Cialis, como é? Essa é a medicação. Cialis Diário. Ah, é o Viagra, o concorrente do Viagra. Cialis Diário é o nome ali, é? Gente, ah, então foi por isso que a PF colocou o nome da operação de Hefesto? Como é, peraí, só um pouquinho de cada vez, como é? Foi por isso que a PF colocou o nome da operação de Hefesto. Hefesto que é o amante do Aquiles. Não, Hefesto era o marido da deusa da beleza da Afrodite e foi corneado por ela com o deus Ares. É? É. Eu sabia do Hefesto que namorava o Aquiles. Não, o Hefesto aí... Não, Hefesto. Ah, é porque esse é Hefesto. E também tem a ver com manipulação de metais, né? Que pelo menos é uma operação... É, mas o Hefesto, a mitologia grega, ele foi corno da Afrodite, até porque o casamento foi forçado pelo Zeus, pai dela. E esse Cialis é pra quê ali? Pra levantar a moral. Ah, entendi. Gente, com tanto dinheiro, nem precisa, né, de Cialis. Agora, o que eu fico assim, eu tô olhando... Tanto dinheiro, nem precisa de Cialis. Agora, aí só tem metade, viu? A Raniele falou que foram desviados 8 milhões, aí só tem 4, né? Não, Raniele, só um pouquinho. Raniele, você fala já, o meu espanto é porque que alguém vai pegar um estimulante sexual e colocar ao lado de maços de dinheiro dentro de um cofre, cara. Olha pra esconder que precisa, né, Amadeu? Não, e pra muita gente, dinheiro é um afrodisíaco. Quer dizer, pra maioria, né? Fala, né? Raniele sabe o motivo. Segura minha linha. Não, só justificando, o que eu recebi da Polícia Federal ontem, né, é que o nome da operação é uma referência dos deuses da tecnologia, do fogo, dos metais e da metalurgia, da mitologia grega. Ou seja, ele tinha chifres de metal. E aludou aos equipamentos de robótica, não é por causa do dinheiro. Ah, por causa da robótica. Ou seja, o Efesto tinha chifres de metal que a Afrodite pôs nele. A gente se diverte, né? É o seguinte, vamos passar pra frente com a manchete da Raniele sobre o ex-presidente Bolsonaro, Ari. Amadeu não, espera aí, calma. Antes, como você me dá serviço, eu tenho que mostrar aqui o serviço. Ah, o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta. Certo, vamos lá. Exatamente. Não é em vão, não, que eu queimo aqui de neurônio. É, não, só pra explicar, Raniele. É porque, nos meios políticos, isso foi associado a uma retaliação do governo contra Lira e aí o Paulo Pimenta, que é o da comunicação, veio pra se explicar. Exatamente. Isso porque o próprio Arthur Lira entrou em contato com o ministro da Justiça, Flávio Dini, pra saber qual era o teor dessa operação. Por isso, essa suspeita de retaliação política pela dificuldade de votação que a gente acompanhou hoje aqui, nessa semana, na verdade, na Câmara. E o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, ele disse que não tem nada a ver, porque a Polícia Federal faz parte do Poder Judiciário e é um órgão totalmente independente, além de que os pedidos foram feitos ainda no mês de março, a gente está em maio, os pedidos foram feitos pela Polícia Federal e negou qualquer tipo de reação política com isso. Olha só, vamos então... Agora, Amadeus, só me permite o comentário. Pois não. O nome da operação não era pra ser, tinha que ser formiga. É, porque formiga sabe o pau que rói. Brincou, olha aí. Vamos pra manchete, a manchete da Raniele aí sobre Bolsonaro. Vamos lá, manchete, Raniele Veloso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente ganha pouco, mas se diverte, doutora. É ou não é? É ou não é, Kátia? É, Raniele Veloso ao vivo, o número de Brasília. Raniele 1, olha aí, ó. Raniele Veloso novamente ao vivo, direto de Brasília. É a manchete do Tudo Eu. Bolsonaro diz que perda dos direitos políticos é castigo exagerado do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE tá pegando pesado demais com o ex-presidente, Raniele? Olha, Amadeus, a gente vai saber quando o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, marcar a data desse julgamento, né? É o processo mais adiantado das 16 ações que estão no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo ali essa investigação contra o ex-presidente da República. Nessa, que está mais avançada, que foi quem ingressou, foi o PDT, investiga abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, que foi quando ele se reuniu com os embaixadores no ano passado e atacando o sistema eleitoral brasileiro. E aí o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator do caso, já liberou a ação para a data do julgamento. Falta só Alexandre de Moraes decidir. E o ex-presidente, que está em São Paulo fazendo a bateria de exames, falou com os jornalistas rapidamente quando saiu do hospital, dizendo que seria um exagero torná-lo inelegível. Vamos escutar. Aliás, vamos ver, né? Tem só uma cartela. Estava aqui no vídeo, na minha mente. Falare. Me tornar inelegível porque exerci o meu direito constitucional de conversar com embaixadores? Há um exagero nisso aí, Jair Bolsonaro. Pois é, eu lembrei também do ex-ministro de Bolsonaro, senador Ciro Nogueira, que disse várias vezes, em várias entrevistas, inclusive há colegas aqui, recentemente ele deu entrevista para Itatiaia, de Minas, dizendo que se Bolsonaro, no caso, for considerado, for condenado pelo TSE, ele se tornaria uma vítima e seria mais fácil a vida política dele aqui no país, inclusive para, quem sabe, colocar um dos seus aliados como candidato à presidência. ...do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Agora, por falar no ex-presidente, a controladoria geral da União está investigando gastos de 2 bilhões de reais no auxílio a taxistas e caminhoneiros no final do governo Bolsonaro? Como é isso, Ranieri? É, exatamente isso. A Mandeu, a CGU está ali acompanhando se esses benefícios foram concedidos, de fato, com os critérios estabelecidos. De acordo com a análise inicial da CGU, mais de 356 mil beneficiários, entre aspas, receberam o auxílio indevidamente. E isso implica um prejuízo de 2 bilhões de reais. É mais um indício do uso, né? Pelo menos é o que aponta esses órgãos de controle do uso da máquina pública durante esse período de campanha eleitoral. É mais um complicador, não é? Porque é durante a gestão. E ele pode ter que responder por isso, Ari. Amadeu, uso político eleitoral da Caixa Econômica Federal para conceder microcrédito com fins eleitorais desvio de recursos, gente, para duas categorias tão sofridas, como as dos taxistas e dos caminhoneiros. Chega a ser desrespeitoso desviar esses dinheiros. E agora, tem também essa investigação aí, que a gente ainda não sabe qual o destino desses 8 milhões e 100 mil reais. Podem ser pessoas próximas politicamente também do ex-presidente. Desvio de dinheiro que era para abastecer as escolas de novas tecnologias, kits de robótica. Olha, eu acho que torná-lo inelegível é, não exagero, mas o mais brando que pode acontecer. Fala, Pauliana. Seria pouco, né? E o Ari ainda esqueceu de falar sobre a incitação ao golpe, né? Que também está sendo investigado. Todas essas declarações que o então presidente Bolsonaro fez publicamente, que deixavam margem para o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu acho que não só a CPI, a CPMI, mas também o Supremo Tribunal Federal, acredito que vão esclarecer qual foi o papel do ex-presidente no que aconteceu em Brasília. Então, assim, diante do que a gente está vendo, sendo tudo comprovado, de fato, como se está se encaminhando, seria até pouco, né? A inelegibilidade. É, mas essa nova investigação é muito grave, porque são 2 bilhões de reais para 360 mil pessoas que receberam de forma irregular. É muita coisa. Olha, Amadeu, aí a única coisa que, vamos dizer assim, é diferente é a polarização. Se não fosse um político envolvido numa polarização política tão forte, né? Com o PT, com o ex-presidente Lula, os elementos para torná-lo inelegível, para a justiça eleitoral, eles são fartos, né? Não há o que se discutir aí. E o ex-presidente sabe disso. Essa fala já é, eu acho, uma antecipação, porque ele sabe que a saída agora, exatamente, o discurso tem que ser de injustiçado para tentar aí... E se tornar um mártir, reverter e ter potencial de fazer um... Crescer um nome que não seja o dele, né? Que represente o seu legado, mas que não seja o dele. Para isso, ele precisa se manter nessa postura, se manter nessa posição e manter viva ali aquela base que é mais fiel a ele. França. Eu vejo uma disfarçatez do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está se vitimizando, porque me atendo a esse caso, que está mais avançado no Tribunal Superior Eleitoral, claro que ele tinha o direito de dialogar com os embaixadores, mas não para descredibilizar as eleições, o sistema de votação do país. Então, ele sabe muito bem o que ele fez, ele usa esse discurso para se vitimizar. Então, além desse caso, também há aquela apuração em curso de suspeitas envolvendo o uso da Caixa para abrir crédito, de modo a conseguir mais eleitores para o então presidente da República.